Os Teus Olhos Negros, negros São gentios São gentios da Guiné Os Teus Olhos Negros, negros São gentios São gentios da Guiné Ai, da Guiné Por serem negros De Guiné Por serem negros Gentios Por não terem fé Ai, da Guiné Por serem negros Por serem negros Gentios Por não terem fé Por serem negros Por serem negros Por serem negros Semelhantes Aos rosários Que o céu tem Ai, eu amei Dois olhos negros Eu amei Dois olhos negros Sem fazer mal a ninguém Sem fazer mal a ninguém Sem fazer mal a ninguém Seis 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 Os meus olhos De chorar Fizeram golpes no chão Os meus olhos De chorar De chorar Fizeram golpes no chão Choram por ti Choram por ti Choram por ti Os teus por quem jurarão Choram por ti Choram por ti Choram por ti Os teus por quem Choram por ti Choram por ti Choram por ti Bravo 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 Aplausos 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 Aplausos